Bom dia! Precisamos de poesia. O Deus Eterno é tão grande que não pode ser engarrafado na linguagem do dia a dia. A realidade humana é insuportável sem as imagens vivas da poesia. É por isso que a Bíblia tem histórias fascinantes, contém belos poemas e também nos anima com suas promessas em forma de clara ordem ou delicada profecia. Com suas imagens arrebatadoras, os poetas nos enchem de alegria. Eles sempre nos lembram que há dias de sol, mas como nos recorda Isaías, a nossa vida é como uma neblina. Na busca dos nossos desejos, não nos lembra Camões, que para receber nossa Raquel precisamos trabalhar com perseverança e disciplina? Nas nossas idas e vindas não nos pastoreia Gonçalves Dias quando canta que a vida é combate? Nas nossas lutas não aceitamos o convite de Castro Alves para voar como o condor que não se abate? Quando o luto chega, não aprendemos com o Machado de Assis a prantear nossa Carolina? Quando esquecemos os amigos, podemos seguir Mirtes Matias e mandar entregar agora uma rosa a quem nosso gesto sequer imagina. A poesia nos transporta para um mundo diferente. A arte nos mostra que o Deus Eterno está presente. Por isso, a Bíblia está cheia de poesia. E na sua vida tem poesia? Eu sou Israel Belo de Azevedo e recordo um poema de Cantares de Salomão. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves. E já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. Bom dia! Amém. 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 Amém.